que já estavam nela, ou seja, Anne, Fê e Rambo, que é o que a gente vê aqui na enquete, né? As enquetes que já estão rolando desde a madrugada, como vocês já bem sabem aqui no Papo de TV, a gente sempre atualiza. Essa enquete é um levantamento feito pelo portal Votalhada, e a gente percebe que tem aí a Anne como eliminada, tá? A Anne seria eliminada com 26,69, e observe que o Rambo tem mais votos que o Fernando, tá? O Rambo aparece com 40% e o Fernando com 33,31. A gente sabe que toda semana tem aquela conversa de tal ou não rolando a carelada, mas isso aumenta, né, uma chance das pessoas falarem ainda mais se de fato o Rambo for eliminado, porque nessa votação ele aparece como o mais votado pra continuar no jogo. 40% pela permanência do Rambo, 33,31 pela permanência do Fernando, e a Anne com 26,69, é uma distância, né, entre os dois, é bem próximo aí o Fernando, tanto do Rambo quanto da Anne, né? Ele tá ali no meio. Mas vamos lá então, olha, nos sites, quando foi feito esse levantamento do Votalhada, tinha apenas 5 mil votos, né, e a Anne tava em último lugar. No YouTube tinha 12 mil votos e a Anne também em último lugar. Observe que em nenhum dos casos ela chega aos 30%. A maior votação que ela recebe é no Twitter com 29,14 nessa média aí, né? O Rambo, ele tem o melhor resultado dele aqui no YouTube com 42,83%. O Fernando tem o melhor resultado dele nos sites com 41,20%. Vamos dar uma olhada em como tá a votação lá no Splash Wall. E olha aqui, Splash Wall mostra o seguinte, a Anne tá em primeiro lugar, tá? A Anne é a mais votada pra continuar no jogo com 44,43. Em sequência, o Rambo aparece empatado com o Fernando. Rambo com 27,92 com a leve vantagem e o Fernando com 27,65%. Ou seja, minha gente, é uma porcentagem de empate que a gente vê nesse momento. Enquanto a votação, ou melhor, o levantamento feito pelo Votalhada traz esses números onde a Anne é eliminada, na enquete do UOLhada, a Anne é a mais votada pra continuar no jogo, tá? Então, o que será que vai acontecer? 11.900 votos. Teve toda essa mudança, porque o Haddad tá fora da zona de risco, né? Então, tem muita gente que ainda tá descobrindo isso, por isso que eu até expliquei detalhadamente o que que houve. Tem muita gente que nem sabe o que aconteceu ainda, porque o programa não teve uma nova edição, né? Eles terminaram o programa anunciando que o Rambo tava salvo e que o Haddad era o novo indicado. Mas, assim, agora o Haddad tá salvo. Então, tem gente que vai votar e não vai entender absolutamente nada porque que a enquete tá errada, né? Mas a enquete não tá errada. Errado mesmo foi o erro cometido pela Raquel Scherazade na hora que respondeu ao Rambo e deu pra ele essa vantagem que fez ele se salvar no game. Então, gente, é assim que tá atualmente a enquete. Temos a enquete também da nossa aba de comunidade que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui. porque a grande conquista, como eu já repeti algumas vezes, tá chegando no final. Vai acabar no dia 18 de julho, tá? Então, é bem provável que nas próximas semanas a gente veja aí uma movimentação pra acelerar a eliminação desses participantes. Vamos ver aqui quanto que tá a porcentagem na nossa enquete aqui da comunidade. Vocês podem observar aí a enquete da comunidade com quase 2 mil votos mostra a Anny e Fernando ali pra serem eliminados, tá? A Anny com 29 e Fernando com 30. Quem realmente tá bem nessa votação é o Rambo com 41%, tá? Então, a gente percebe aí, mais uma vez, reforçando aí a força do Rambo aqui no YouTube. E o YouTube é muito importante pra votação de A Grande Conquista, tá? É muito importante porque é onde tem a maior parte dos fãs. As outras redes sociais não estão acompanhando tanto quanto o YouTube está. Então, a gente percebe a Anny e o Fernando. A Anny com 29 e Fernando com 30 estão aí correndo esse risco de eliminação na noite de hoje. E a gente quer saber qual a sua opinião. Vota aqui no chat. Vota na nossa enquete da comunidade também. Essa zona de risco que terá o resultado na noite de hoje. Você já pode ir votando e deixando o seu comentário aqui porque a gente vai continuar atualizando todas as fofocas de A Grande Conquista aqui no Papo de TV. Se inscreva no nosso canal, gente. Estamos atualizando aqui sempre que possível. E lembrando que temos live uma da tarde pra você se atualizar sobre essas fofocas. Valeu? Então, qualquer coisa que acontecer nova a gente dá um novo plantão e te atualiza aqui no Papo de TV.